Sextou! Oi, crianças! Tudo bom? Hoje é sexta-feira, que gostoso! Amanhã é dia de folga, de ficar com o papai, de ficar com a mamãe, mais um pouquinho, porque a gente não sai de casa, né? Mas aí a gente descansa, tá bom? Vamos para mais um videoaula? Então, vamos lá! A Prô já falou que sextou, então é sexta-feira. Vamos mudar nossa bolinha aqui do quinta para sexta-feira. Agora vamos aqui para o nosso calendário acompanhando. O último dia que foi pintado foi o número quatro. Que número é esse que tá em branco? Quem sabe o nome desse número? Se não lembra, conta lá do comecinho do calendário, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, pega o lápis verde e pinta aí no seu calendário o número cinco. Aqui, ó. Amanhã é seis, tá pintado de vermelho. É folga, sábado. E depois é sete, tá pintado de vermelho. Lembra o vermelho do pare, do farol, do semáforo? Então, seis e sete nós ficaremos de folga, sábado e domingo, tá bom? Terminou de pintar o cinco. Vamos lá! Hoje é dia cinco. De que mês? Mês junho. Olha aqui na tabela da Prô. A bolinha tá no junho. Junho é número seis. Então, cinco dos seis de dois mil e vinte. Número um. Qual foi a primeira coisa que a gente fez hoje? Descobrir a data, né? E pra isso a gente usou o calendário. Então, aqui. Ca-lê-n-dá-lí-o. Depois o número um. Que número que vem? Número dois. O que nós estamos fazendo agora? Como chama esse momento? ROTINA. Que a gente vai fazer a lista de tudo que nós vamos fazer no dia de hoje. Depois do número dois, vem o número três. Hoje nós temos uma atividade bem legal. BINGO. BINGO. BINGO de números, tá? Ó, uma letra diferente aqui que quase nunca aparece. Quem sabe o nome dela é essa letra aqui? Que tem no nome do BARBOSA, no BISCOITO, na BALA. Quem lembra? Quem falou a letra B, acertou. Muito bom. Quem não lembra, não tem problema. A gente tá aqui pra aprender. Lembra? Depois do número três, a gente tem o número quatro. É a atividade surpresa. Surpresa. Depois do número quatro. Que número que vem? Vamos lembrar aqui no calendário. Um, dois, três, quatro. Qual vem depois do quatro? Esse é antes. Esse é depois. Vem o número cinco. Que é o dia de hoje, ó. Um pauzinho, um barrigão e um chapéuzinho. Fiz o cinco. O que que tem no número cinco? Momento da história. História. Hoje também tem uma história bem legal. Depois do número cinco, vem o número seis. Ah, aquela aula do tio Fê, que tem um nome bem difícil e bem grande. Quem lembra o nome? Hum? Começa com o P. P-I-C-O-M-O-T-R-I-C-I-D-A-D-E. Grande, né? Ó. P-I-C-O-M-O-T-R-I-C-I-D-A-D-E. Olha quantas letras a gente usa pra escrever essa palavra. Bastante, né? Quase não coube aqui no papel da PRO. E pra terminar o nosso dia, é sexta-feira, vão ficar de folga, mas tem lição de casa. Lição, ó. Lição de casa. Aí eu pergunto aqui, como chama esse C quando tem isso aqui embaixo, ó? Quem lembra? Cedilha. Lembra? C-C-E-C-I-D-I-L-I-A. E esse acento aqui, quem lembra o nome dele? Que tem no nome do João. É o tio, tá bom? Então, ó, vamos olhar aqui na nossa rotina. Quantas coisas a gente tem pra fazer hoje? Vamos descobrir, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bastante coisa, né? Nossa manhã tá longa. Então, ó, número um, calendário, a gente já fez. Número dois, a rotina, nós terminamos agora. Agora, nós vamos pro número três, o bingo. A Pro precisa que vocês peguem uma folha branca, assim, o material que eu enviei pra vocês. E agora, eu preciso da ajuda da mamãe. A mamãe vai pegar esse papel e vai fazer uma divisória assim, ó. Dividir esse papel em dez quadradinhos. Pra quê? Pra que nós possamos confeccionar a nossa cartela do bingo. Em cada quadradinho, nós vamos fazer os números do um ao dez. Então, vocês dão uma pausa aí no vídeo. A mamãe vai lá, confecciona a cartela sem fazer os números. Deixa em branco, porque nós vamos fazer juntos. E aí, volta aqui pra gente continuar a atividade, tá bom? Tô esperando você. Pronto, confeccionaram, ficou assim, igual a minha. Então, eu vou colar aqui na parede. Pra que nós possamos fazer os números juntos, tá? Qual que é o primeiro número que a gente tem que fazer quando tudo começa? O número um, né? Então, ó, nós vamos subir um pauzinho na diagonal e descer o pauzinho. Fez o número um. No quadradinho do lado, nós vamos fazer o número que vem depois do um. Qual que vem depois do um? É o dois. O dois começa aqui em cima, desce, faz uma voltinha e joga a perninha pra lá. Muito bom. Depois do dois, vem o número três. Três, você vai fazer metade de uma bolinha, parou. E a outra metade da bolinha acabou. Se a pro estiver indo rápido demais, você dá pausa no vídeo e vai fazendo devagarinho, acompanhando os movimentos. Não esqueça de segurar a caneta ou lápis assim, tá bom? Depois do três, nesse quadradinho, que número que nós vamos pôr? O número quatro. Então, vamos fazer um pauzinho pequenininho. Um outro pequenininho pro lado. E depois um grandão que vai daqui de cima até aqui embaixo, tá bom? Depois do quatro, nós temos cinco. Vamos fazer um pauzinho pequenininho, um barrigão de quem engoliu uma melancia e um chapéuzinho aqui em cima, tá bom? Então, já fizemos até o cinco, já fizemos metade, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, nós vamos pra esse quadradinho aqui, ó. Que número que vem depois do cinco? O seis. Então, vamos lá, ó. Começa aqui em cima, desceu, fez a bolinha, fechou. Depois do seis, vem o sete. Pauzinho aqui em cima de lado. Aí, você vai pôr o lápis nessa pontinha e descer um pauzinho de lado, ó. Sete. Depois do sete, que número que vem? Oito. Olha o oito aqui, as duas bolinhas. Começa uma bolinha, desce, faz a curva, outra bolinha e volta. Tá bom? O oito é o mais difícil, né? Mas a gente tá treinando. Depois do oito, vem o nove. O nove, você faz uma bolinha e faz uma perninha aqui. E agora, o dez, pra terminar a nossa cartela. O dez são dois números juntos. Pra construir o dez, a gente, qual que vem primeiro? Primeiro tem que vir um um. Então, a gente vai fazer o um. Lembra, ó? Sobe o pauzinho, desce. E depois do um, qual vem? O zero, uma bolinha. Agora, vocês estão com a cartela e pronta. É hora de jogar. A Pro vai sortear os números aqui. O que interessa nessa atividade não é quem vai ganhar ou não, porque todo mundo vai ganhar. O que importa é você identificar o número que a Pro falou, reconhecer e pintar na cartela. Além de já ter feito os números, tá bom? Ter construído a cartela. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar o número e não vou mostrar. Aí, depois a Pro mostra, tá? Então, pra ver primeiro se vocês conseguem identificar na cartela de vocês, só de eu falar o nome, tá? Então, o primeiro número sorteado é o número dois. Procura aí na sua cartela o dois e pinta o dois. Quem não lembra qual é o número dois, é esse aqui, ó. Tá bom? Próximo número a ser sorteado é o número... Começou o jogo, qual que é o primeiro número de todos? É o número um, muito bom. Procure aí na cartela de vocês o número um e pinta. Próximo número é o número nove. O nove parece com seis, só que ele tá de ponta cabeça. Quem lembra qual é o nove? Aqui, ó. Pintando na cartelinha o número nove. Quem tem, marca. Quem não tem, chora. Todo mundo tem, né? Próximo número é o número sete. Qual que é o sete mesmo? Aí, não lembro, não faz mal. Corre lá e conta, ou conta aqui na tabelinha mesmo pra descobrir, tá bom? Ó aqui o número sete. Próximo número sorteado é o número cinco. Aquele número que a Prô sempre brinca falando que a pessoa engoliu uma melancia. Ó aqui o número cinco. Encontrou? Pintou. Próximo tá acabando, hein? Quase pintando toda a cartela. Próximo número é o número três. Procure aí na sua cartela o número três. Vou mostrar pra vocês. Achou? Próximo número é o número oito. Lembra que a Prô falou que o oito é o mais difícil da cartela? Aí, não lembro, Prô. Vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Achei qual o oito. Pinta aí. Depois, o próximo número sorteado é o número seis. Pintando na cartela o número seis. Faltam dois números pra terminar o nosso bingo. O número da vez é o número dez. É o último número da nossa cartela, que a gente precisa de dois números pra formar ele, ó. Número um e o número zero. Formando o dez. E pra terminar o nosso bingo, olha aí na cartela de vocês. Qual que é o único número que não tá pintado? Como que chama esse número? Esse mesmo é o último que tá aqui com a Prô, ó. Número quatro, tá bom? Pintou, identificou todos os números, depois vocês contam lá do comecinho pra lembrar, tá bom? Terminando agora, ó, o nosso bingo, nós vamos para a atividade surpresa. A surpresa. A surpresa de hoje é o seguinte, a Pro quer que vocês peguem a massinha de vocês, quem tem massinha. Quem não tem, a gente tem no link da escola a receita de massinha, tá? E o desafio é construir os números com massinhas, tá? Então, depois, na hora que vocês terminarem a aula, tiverem um pouquinho mais de folga, vocês brincam com a massinha. Vocês vão olhar aqui e falar, ah, como que é o número um? Vou fazer... E aí, vocês tentam fazer com a massinha de vocês, tá bom? É o momento pra brincar, pra descontrair. Depois do momento da surpresa, que é o número quatro, a gente tem o número cinco, que é a hora da história. A Pro enviou o link pra vocês, vocês clicam lá depois e curtam a história do João e Maria. Então, é uma história bem legal, tá? O João e Maria é um conto clássico. Lembra que a Pro explicou que os contos clássicos são os contos bem antigos, que nossos avós já conheciam, que contaram pros nossos pais quando eram crianças. E contam pra gente hoje, que quando vocês crescerem e tiverem os filhos, vocês vão contar pros filhos de vocês. São histórias conhecidas no mundo inteiro, tá bom? E que vai passando de pai para filho. Depois do número cinco, que é a história, é a aula do tio Feio. Que também é o link que a Pro enviou pra vocês. Depois de vocês terminarem tudo, vocês vão lá, cliquem na aula do tio Feio e se divirtam com as atividades dele. E pra terminar o nosso dia aqui com a Pro, Andréia, é a lição de casa aqui, ó. Número sete. Ah, que lição que é hoje, Pro? Página cinco. Olha aqui o número cinco, ó. Vou fazer aqui. Vocês procuram lá nas folhinhas de vocês, a lição que tenha esse número aqui, ó. Que é a lição de hoje que eu vou explicar. Essa aqui, ó. Tá bom? O número tá aqui no cantinho. Procurem lá nas folhinhas de vocês. Encontrou? Aprova e lê aqui, ó. Podemos dividir o nosso dia em de manhã. Quando a gente acorda, tá de manhã, não tá? A tarde e a noite. O que normalmente você faz nesses horários? Então, aqui, a lição tá dividida em três tabelas, ó. Manhã, tarde e noite. Então, você vai pensar. Ai, o que eu faço de manhã? Ai, eu acordo, escovo os dentes, tomo café, assisto a videoaula. Então, você ou escreve com a ajuda da mamãe, ou faz desenho das coisas que você costuma fazer de manhã. E a tarde? O que eu faço à tarde? A tarde é quando é depois do almoço, mas ainda não ficou de noite. Então, você vai pensar o que você faz à tarde. Assisto TV, descanso, durmo, tomo lanche. Pense em tudo que você faz e desenha aqui. E pra terminar, o que eu faço quando tá de noite, quando escurece? Tomo banho, janto, vou dormir, leio um livro, tá? Então, vocês têm que parar e pensar o que vocês fazem nesses três momentos do dia. E podem desenhar ou escrever, combinado? Não esqueçam de colocar o nome de vocês aqui embaixo. Use a plaquinha de apoio, quem não lembra as letras do nome. E a data que tá aqui, ó. Tá bom? Dia 5 do 6. E é só isso, meus amores. Terminamos a aula de sexta. Terminamos a primeira semana de junho. Espero que vocês tenham gostado. Tenham se divertido. A Profez tudo com muito carinho pra vocês. Que vocês tenham um excelente final de semana. Descansem, durmam, se alimentem bem. Quem for sair de casa, mamãe, papai, não pode esquecer de usar máscara, de higienizar bem as mãos, tá bom? Se cuidem. Até segunda-feira. Tchau! Tchau!